Olha isso, olha. Você tem medo de cobra? Não. Se a resposta fosse um programa do Instituto do Tantã em São Paulo, pode ajudar a mudar esse temor. A piton indiana é considerada a maior do mundo. Na fase adulta, pode ultrapassar os 10 metros de comprimento. Essa cobra é capaz de engolir uma pessoa? Essa piton e a sucuri brasileira? Olha, nós não temos relato científico comprovado.